Pela primeira vez aqui no Shop Tour Imóveis, Sibratel 2. E o Claudio vai contar pra gente aqui o que aconteceu com o Sibratel 1. Acabou, vendeu tudo? Sibratel 1 é um bairro que já está formado. Tá. Com residências, assim, de um nível muito bom. Certo. Tá um padrão até que elevado. Então, junto com a Asa Forte, vocês estão lançando o Sibratel 2. Exatamente, a segunda parte do loteamento. Litoral sul de São Paulo, a praia é... Sibratel. Itanhaém. Itanhaém. Tá? Quanto tempo de São Paulo? Mais ou menos? Olha, você vai descendo pela Imigrantes ou pela Anchieta, você já vai pegar a pista duplicada, que é a pé do táxi, uma hora e meia você está em Itanhaém. Tá lá. Tranquilo. Tá? Olha, pertinho do centro de Itanhaém e pertinho também, pra você que conhece ali, a região, o litoral sul da Praia dos Sonhos. Exatamente. Do lote até a praia a pé. Nós temos lotes ali, vai dar distância até a praia a partir de mil metros. É isso? Exatamente. Então você vai caminhando pra praia tranquilamente. Tranquilamente. Preste atenção que eles têm lotes a partir de 200 metros quadrados, estão começando aqui no programa, vamos caprichar. Só que os lotes, olha, você vai comprar com guias, sarjetas, rede de luz e também calçamento nas ruas. Sim, as ruas já estão calçadas, né, pro cliente ter a facilidade de chegar e encontrar o seu lotinho pra poder já construir a sua casa. Começar a construir a casa. E no próximo verão... Pronto. Pra poder aproveitar, né? É, praia, calor, sol, tranquilidade, lazer. Você não precisa mais alugar uma casa pro verão. Eles estão facilitando aqui, você pode construir. Olha, tudo isso a partir de quanto? Vamos lá, entrada. A entrada nós temos a partir de 2.650. E ele vai pagar umas parcelas aí que começa com 271 por mês. Então, entrada de 2.650, você vai facilitar isso, né, Paulo? Não é assim, não precisa ser à vista, né? É. Chegou lá, conversou, como é que é? Não, dá pra parcelar. Dá, né? A gente dá uma parcelada. Se o cliente precisar, a gente faz em duas vezes, né? A gente senta e estuda com o cliente. Legal. E prestações a partir de 271 reais por mês pra você ter o seu lote a partir de 200 metros quadrados. Cibratel 2 em Itanhaém. Mas você pode colher informações com eles aqui em São Paulo, na rua Doutor Zucchi, em 395 Santana, pertinho do metrô Santana. Vendas, asa forte, telefone esse aqui. Fala, Paulo. 6959-5400. Cibratel 2. Vem.